Prepare o Guaraná e a Pipoca, porque ele já chegou, ele está na área. Seja bem-vindo, queridíssimo! Chegamos, chegamos e vamos com tudo. E aí, tudo certo? Vambora, vambora. Tá muito frio por aí. Cara, aqui tá bem frio, assim, ontem de manhã, no domingo de manhã, tava tranquilaço, saía de casa de bermuda, uma camisetinha tranquila. E à noite, velho, aqui a gente tem uma coisa chamada Vento Sul. Eu não sei se aí tem isso. O Vento Sul entrou, cara, e ele entrou com força. Hoje de manhã, tava fazendo 13 graus, quando eu saí de casa pra trabalhar. E a previsão do tempo pra amanhã é fazer 10 graus com temperatura térmica de 8, 7. Eu amo frio, né? Então, pra mim, tá ótimo. Deixa assim que tá perfeito. Aqui no Rio tá 21, 22 graus, pra gente já está nevando. 21, 21, a galera que tá na praia. E vamos lá, pra você que tá chegando agora, eu vou apresentar o meu convidado pra lá, de especial nessa segunda-feira. A semana está começando. Em fevereiro de 2015, uma pequena mancha mudaria a vida de um funcionário público. Ele passou por um tempo escondido, sumido do mundo. Mas foi só por um tempo. Pois uma foto mudaria toda, toda a sua história. Em 2019, uma foto coladinha no seu carro. Surgiu um novo homem, uma nova pessoa. Esse momento, nós conhecemos o Kido, que é esse. Esse, o atual das redes sociais. Hoje é dia de falar sobre superação, autoestima. É dia de combater o preconceito. Mas é claro, com muito bom humor. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Diego Kido Estopassoli Penaforte. Eita, porra! Consegui falar o seu nome? Mandou beijado. E eu não sabia que eu tava no arquivo confidencial, cara. Eu quase chorei agora com isso que tu falasse. Mandou beijado. Aí eu olho cheio de lágrimas. Mandou beijado, irmão. Eu ensaiei desde ontem à noite. Estopassoli Penaforte. Meu Deus. Mas saiu. É isso aí. A mistura de italiano com bugre. É isso aí. Bacanérrimo, bacanérrimo. Diego, primeiro eu quero agradecer a sua presença. Você aceitou o convite. Apareceu o perfil do Diego no meu Explorar. Eu fui lá, comecei a explorar, ver tudo, estar o que há, conforme a galera costuma falar aí. E aí eu achei super interessante. Falei assim, eu quero esse perfil na live do Boletano. Confio, porque é exatamente o que eu quero falar com essa galera do bem que nos segue. Quero conversar sobre esse assunto. E eu descobri muito mais coisa do que o Vitiligo, que é o que a gente vai abordar principalmente na noite de hoje. Descobri outras vertentes. Bom humor, um artista nato aí por trás. Enfim, tem muita coisa que a gente vai abordar, viu? Agora, vamos lá. É um bate-papo entre praticamente uma dupla sertaneja. É o Diego e o Diogo. Surge aí uma nova dupla. Eu quero que você... Que não toco nada. Eu quero que você conte pra gente como surge a primeira mancha da Vitiligo, que é o nosso assunto base do bate-papo de hoje, que foi, segundo consta, pelo que eu estudei, em fevereiro de 2015. Uma mancha sobre o olho e uma pinta também na mão. E aí, essa história você desenrola pra gente sobre o nosso bate-papo de hoje. Vou puxar um pouco antes disso e vou trazer o assunto pra 2013. 2011. 2011 eu fiz uma prova, né? Um concurso público, que foi o primeiro concurso público da minha vida, na qual eu tive a graça de passar. Em tudo que eu faço na minha vida, eu tento ser o melhor. Eu não quero competir com o bom fim. Eu quero ser melhor pra mim. Eu quero ser o melhor. Se eu faço 100 hoje, eu quero fazer 105 amanhã, 110, e assim eu vou indo numa competição interna. Quando eu entrei na empresa, eu já tinha a minha meta traçada dentro daquela empresa. Eu queria entrar, eu queria ser coordenador, eu queria ser gerente, e se Deus quisesse, eu queria chegar até a direção da empresa. Claro que não é tudo imediatista, como eu sou, né? Mas a gente sabe que trabalhando, era o modo que eu pensava, que trabalhando eu poderia chegar aonde eu quisesse chegar. Em 2013, eu fui chamado no concurso, entrei na empresa, que é a empresa de correios e telégrafos, né? Como nível médio, entrei como agente de correios, OTT, que é o Operador de Triagem de Transbordo. E ali eu comecei a trabalhar, cara. Eu não tenho medo de trabalho, eu nunca tive. Eu digo que eu sempre quero ter um salário maior. Essa é... É por isso que a gente batalha todos os dias. A gente quer ganhar cada vez mais pra ter a nossa comodidade cada dia a mais. Com o ano de empresa, então, 2013, em 2014, eu fui convidado a ser coordenador já da área. Coisa que dificilmente alguém com um ano chegava. Quando eu cheguei à coordenação, em... mais ou menos fevereiro de 2014, final de... Final de 2013 eu fui convidado ali, aí em 2014 eu assumi, mas começo de 14, eu não acabei comentando uma coisa contigo, mas começo de 14 eu fiz uma cirurgia no coração. Eu tive dois princípios de ataque cardíaco e quase fui, realmente, eu quase fui embora. E aí fiz a cirurgia, melhorei, no entanto, hoje eu tenho uma vida perfeita, né? Pratico esporte aí à torta direito. E eu só fiz a cirurgia por quê? Porque se eu não tivesse feito a cirurgia, eu não poderia mais praticar esporte e o esporte, pra mim, é a minha vida e é a minha válvula de escape hoje pra qualquer coisa que eu tenho de ruim. Então, em 2015, em 2014, eu virei coordenador e eu sempre pensando que eu trabalho numa empresa pública, mas não é uma empresa pública, é uma empresa privada, ao meu modo de ver, porque ela tem que dar lucro, ela tem que gerar movimentação, tu tem que ter contato com teus clientes internos e externos, então fazer todo aquele feeling do negócio, bonito e tal, só que não é assim que funciona, empresa pública não é assim que funciona, a gente sabe que tu bate em pessoas que não querem trabalhar, tu bate em pessoas que acham que são melhores do que tu, tu bate em pessoas que a política trouxe pra aquele momento. Tem o famoso ranço, às vezes, instalado ali, né? Muito, muito, muito. E aí, com isso, cara, eu sempre, eu nunca consegui me ver me aposentando no correio, mas eu sempre me vi trabalhando e crescendo ali dentro. E aí, cresci, cara, fiz a cirurgia do coração, em 2015, eu tava muito estressado, no final de 2014, eu tava muito estressado, eu fui ameaçado em sair da minha função por um gerente, que era um grande babaca, vamos dizer assim, que se achava o rei da cocada preta e não sabia nem o que fazia da vida. Sim. E aí, ele me ameaçava demais, ameaçava os outros dois coordenadores que trabalhavam comigo, e isso, cara, eu não sabia, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente comentar, a gente não sabe quando aquilo nos afeta realmente. Pra mim, cara, cada vez que ele vinha, ele me apontava, ele me chamava literalmente de merda, de ruim, de que eu não ia, que eu não ia nunca jamais ser o melhor coordenador que existisse nessa empresa, eu, Diego, falava pra mim, cara, eu vou provar pra esse bicho que eu vou ser o melhor cara que ele vai ver nessa empresa. Eu quero ser gerente dele e eu quero mostrar pra ele como é ser gerente, não é desse jeito que ele tá fazendo comigo. E pra mim, cara, tava tudo certo, eu não tinha problema algum, eu não tava estressado, realmente só estresse de trabalho e tal, mas nada além assim, né? Em 2015, em fevereiro, eu fui fazer uma viagem de navio, de férias, e aí, aquele lance, né, cara, lá na parte de cima do navio, pegando muito sol, e aí foi quando eu olhei pra minha mão e eu vi uma mancha. Eu falei assim, putz, tá estranho isso aqui, não é uma coisa normal. E aí, beleza, cara, desci pro quarto do navio, quando eu tiro o óculos escuro, sabe quando tu olha assim, tu fala assim, puta, eu não acredito que eu fiz essa merda. Não acredito que eu peguei sol pra cacete e fiquei com a porra da marca do óculos, velho. Ah, essa é muito tênis, né? E nada, velho, quando eu olhei de um lado, não tinha. Quando eu olhei do outro, eu só tinha uma mancha aqui em cima. Sim. Falei assim, bah, velho, isso não tá, não tá bem. Não conhecia vitíligo, tá? Vamos deixar bem claro eu comentei com um cara que tava na mesa. Ele é assim, cara, um amigo meu tem isso, isso aí se chama vitíligo. E aí, é o que eu falo em todas as lives que eu participo, a gente comete o nosso maior erro da vida, que é tu pegar o teu celular naquele momento, que hoje a tecnologia tá na tua mão, em qualquer lugar que tu esteja. E você ser o seu médico, pesquisar. Tu ser o teu médico, né, velho? Ah, eu vou achar cura, né? O que é vitíligo? Como tratar vitíligo? Cara, eu nem procurei como tratar, eu procurei o que é vitíligo. E aí, quando tu procura o que é vitíligo, pra uma pessoa que tá com duas manchas pequenas, quando tu procura no Google, velho, vem pessoas com vitíligo universal, com vitíligo no rosto todo, com vitíligo no corpo todo. Acredito que pra primeiro choque é enorme aquilo ali. Por exemplo assim, pô, eu não sei da doença, e aí quando eu vejo, ah, tomado, sim. E aí aquilo ali é a tua primeira porrada. E a tua primeira porrada, bom fim, é aquela porrada que tu toma e tu já, já te bambeia. Sabe assim, tu vai tentar esquivar de alguma coisa e tu não vai esquivar, velho. Porque tu vai continuar pesquisando, entendeu? E aí quanto mais tu pesquisa, mais fundo tu vai e mais porrada tu leva, mais porrada tu leva. E aí tu acaba não achando coisas interessantes sobre aquilo ali. Quando eu fui pesquisar sobre o vitíligo, eu não achei nada interessante, eu não achei nenhuma pessoa naquele momento inicial que me mostrasse que aquilo ali seria uma coisa legal, que seria uma coisa que tipo, porra, eu posso levar pra vida, cara. É uma coisa legal, eu posso continuar um cara bonito tendo isso. E aí, cara, eu passei dois anos na fossa. Dois anos assim, mal. Dois anos ruim, dois anos... Eu sou leonino... E daquelas duas manchinhas rapidamente espalhou. Explodiu, explodiu, explodiu. É uma coisa muito rápida, cara. Uma coisa muito rápida. Muito rápido o quê? Um mês? Não, cara, assim, se tu não me visse de um mês pro outro, por exemplo assim, a gente tá fazendo a live hoje e tu não me visse daqui a um mês, tu ia ver bastante diferença. Mas não uma diferença grotesca, assim, eu falo bastante com a mão, tá? Não sei se o pessoal que me vê nas lives já acompanha isso. E aí, cara, o que aconteceu? Quando eu me vi no final de 2015, começo de 2016, velho, quase basicamente como eu tô hoje, claro, com a mão, vários pontos já na mão, vários pontos no rosto, eram muito maiores, isso é bom deixar muito bem claro aqui, minhas manchas eram muito maiores e aí com o tempo o cara vai melhorando, o estresse do cara vai baixando, as coisas vão se acalmando e o vitíligo, ele tem essa tendência de andar pelo teu corpo. Ele volta umas partes e sai outras e assim ele vai trabalhando. Eu já vi umas fotos suas de comparação que você coloca no Instagram comparando as manchas como elas andam. E literalmente me vesti de mulher. Pegar a roupa da Kenia, cara... Eu sei bem o que é isso, Diego, Quido. Cara, a roupa da Kenia... Eu te emprestaria mais de 20 perucas que tem aqui dentro dessa casa. Cara, isso é fantástico, porque as pessoas começam a se ventir, sabe? Então, por exemplo, usar a roupa, eu passo trabalho, eu tenho 1,78m e eu tenho quase 100kg, eu tenho 97kg. A Kenia tem 1m e... Quanto tem, amor? 1,56m e a Kenia pesa 50kg, velho. Eu pego saia da Kenia pra botar, passa numa perna só, não passa nas duas, sabe? Então, assim, é a caracterização que eu quero trazer pras pessoas, sabe? Trazer esse amor de criar alguma coisa pra elas. No começo que eu comecei a trabalhar no Instagram, eu comecei a falar muito que eu era influencer. Sim. Só que influencer, cara, é tu influenciar as pessoas. Quido, mas tu influencia as pessoas. Concordo, eu influencio as pessoas. Porém, influenciar, eu acho que é uma palavra tão forte, cara, sabe? Assim, tu influenciar alguém, sabe? Eu quero ser referência pra alguém. Influenciar é outra coisa. Eu quero ser referência. Putz, eu quero que quando alguém fale assim, ó, ah, vi te ligo, Diego Quido. Sabe? Seu cara top do negócio, o Diego Quido é uma referência pra mim, ele é o cara que realmente ajuda as pessoas. Então, é isso que eu quero. Esse é o meu objetivo de vida. Então, quando eu trago esse material aqui no Instagram e eu sou muito frustrado às vezes, cara, porque a minha geração, a nossa geração, né? Sim. Ela é muito imediatista, né, cara? Ela é muito... A gente quer crescer muito rápido, a gente quer fazer as coisas muito rápido. Sim, sim, sim. E, cara, hoje eu olho pra mim e eu penso assim, cara, eu tenho que ser grato com o que eu já tenho. Né? Porque, assim, em 2000 e... começo de 2020, eu tinha 3 mil seguidores. Quando eu comecei a realmente dar um up aqui, sabe? Sim. E, pô, a gente... Eu tô hoje com 38, eu não gosto de falar 900, porque sempre sai uma galera, né? Cara, a galera tá te seguindo e sai e acaba saindo, né? Então, 38 e 800 eu tenho hoje. Então, assim, cara, eu já tenho um público muito grande, sabe? Eu já tenho uma galera que gosta do meu trabalho. Se eu fico sem postar aqui no Instagram, as pessoas mandam mensagem pra mim e falam, Kido, aonde tu tá? O que que tá acontecendo contigo? E isso não tem preço, cara. É verdade. Mesmo jeito que eu falo pra ti que não tem preço, assim, ó, eu botar um vídeo e eu receber uma mensagem de uma pessoa e falar assim, cara, tu mudou o meu dia, tu mudou a minha vida, tu mudou o meu jeito de ver o vitilíneo. Diego Kido. Até a Kenia levantou a mãozinha aqui na live agora. Já viu, ó? Bora, manda a bala. A vitilíneo te ajuda ou te atrapalha na hora da paquera? Cara, eu nunca tive problema com isso, assim, até algumas seguidoras, seguidores me perguntam muito sobre isso e eu falo sempre uma coisa, cara, ninguém que não goste do teu vitilíneo vai chegar perto de ti. Sim. Vou dar o exemplo. Nenhuma mulher que não se interesse, se não olhou pra mim, a gente, o primeiro ponto que as pessoas olham é o que tá ali, é a foto, é a pessoa. Cara, nas minhas fotos todas elas têm vitilíneo e todas elas ele tá bem ali. Então, assim, a pessoa não vai se aproximar de ti se a pessoa não tem vontade. Então, assim, eu nunca, eu nunca tive problemas com relações pelo fato de eu ter o vitilíneo. Porque a pessoa que não vai vir até ti por causa do vitilíneo ela não vai te falar. Ah, não, eu não quero ficar com ti porque eu não tenho esse vitilíneo. Não, a pessoa simplesmente vai te cortar por outro motivo e acabou. só que, vamos deixar isso bem claro, quem tem vitilíneo pensa que a pessoa que tá do outro lado vai notar, vai falar e tudo mais. Hoje, a gente tem uma coisa chamada Instagram e a gente posta quase tudo no Instagram. A gente faz stories, a gente faz isso, a gente faz aquilo. A pessoa quando vai ficar contigo provavelmente ela já te stalkeou um bocado até chegar o momento de trocar uma ideia contigo. Vou usar o exemplo meu e da Kenia. A Kenia entrou num ao vivo, eu entrei no Instagram dela, eu fiz aquele básico, três curtidinhas, esperei, um comentadinho no stories, esperei, mais três curtidinhas, ela respondeu. E aí a gente começou a trocar uma ideia. Digo pra ti, se a Kenia, a Kenia obviamente entrou no meu Instagram, deu uma stalkeada, se a Kenia não achasse bonito o meu vitilíneo, cara, ela não me responderia ou ela ficaria seca, não teria um assunto pra frente. Só que eu, como sou um cara que às vezes, a gente, por mais que a gente tenha uma autoconfiança grande, a gente acaba trazendo esse assunto. E eu falei pra ela, tu viu que eu tenho vitilíneo e tal? Vi. Tá, e o que que tem? Sim. E aí? Então, o meu medo não era o que passava pela cabeça dela. Sabe assim, o meu medo era assim, ah, pô, mas tu viu que eu tenho vitilíneo? Se a gente tiver uma coisa mais séria, pra me apresentar pros teus pais, e aí? E aí? Tu muda alguma coisa? Tu é outra pessoa? Não, tu não é isso. Sim. Tu continua sendo o cara que eu tô conhecendo aqui. Cara engraçado, gente boa, sabe? Então, nós temos preconceito com nós mesmos. E é isso que a gente tem que parar. Sabe assim? Cara, ninguém vai vir até ti se não tem vontade de ficar contigo, de te beijar, de ter atração por ti. Então, é um mito. É um mito. Hoje, assim, eu posso falar com toda certeza, é um mito das pessoas que tem vitilíneo pensar, ai, ninguém vai me amar. Véi, existe a panela, a tampa da panela. Não existe, não adianta. Eu sei que você tá por aí, tampe os ouvidos, mas o Bonfim quer saber, porque o Bonfim, ele é curioso. Alguém já mandou mensagem pro Diego Kille e falou, olha, eu tenho tara por quem tem vitilíneo, é o meu desejo por quem tem vitilíneo. Existe isso. Gente que quer ter uma relação com quem tem vitilíneo. Muita. Muita, muita, muita recebo. Gente, pessoal. Eu recebo, eu recebo muita mensagem. Muita mensagem, cantada mesmo na lata. Opa, vamos embora. Na lata. Eu vou te dar um exemplo, cara. Eu tava olhando os números aqui do Instagram nessa semana pra poder conduzir. Eu sempre tento conduzir de uma semana pra outra o meu trabalho pra ver o que eu vou fazer, né? E essa semana eu tava olhando, cara, eu recebi 998 directs nos últimos sete dias. Então, assim, às vezes as pessoas ficam meio bravas comigo. Porra, tu não me responde, tu não fala comigo. Cara, é mil pessoas, sabe assim? Pô, é mil mensagens, assim, se tiver alguém na live aqui e troca ideia comigo, a pessoa sabe. Cara, eu não vou ali só curto o que a pessoa coloca, sabe? Eu troco ideia. E aí, tudo bem? Como é que tá? Pô, tem aceitação, não tem aceitação? Se vem mensagem desse tipo, ah, eu tenho tara porque teve te ligo. Pô, que bom. Que bom, a gente precisa disso. Que bom, mas eu já tô já casado, então, ó. É, entendeu? Vou já pensar o amigo, e tá. É, e é uma coisa que eu deixo muito bem claro, cara, assim, no meu Instagram, sempre, aquele é sempre tá aqui no Instagram. Então, assim, e dificilmente alguém vem e se passa demais com isso. Não, cara, a galera é bem tranquila, assim. E aí, a gente acaba trocando uma ideia, vai trocando uma ideia, as pessoas falam, pô, eu acho muito lindo, que bom que tu acha lindo, eu acho isso legal, eu acho isso fantástico, porque realmente, eu não sou diferente do Bonfim, eu sou um cara igual. A minha única diferença é que o Bonfim é um cara simples, né? O cara só tem uma cor, eu tenho duas, é diferente. Eu sou um cara muito mais brilhoso, entendeu? Eu me encaixo no pardo, no branco, no preto, entendeu? Então, eu ando pelos gêneros, entendeu? Então, assim, cara, é uma coisa diferenciada, sabe? E é uma coisa, cara, que gera curiosidade. Sim, sim. Vitíligo gera curiosidade. Curiosidade que vem a próxima pergunta, prepare-se, ainda bem que você tá sentado aí, tá? Manda. As manchas na vitíligo também dão nas partes íntimas? As manchas de vitíligo, elas podem andar no corpo inteiro, né? Normalmente, as principais manchas, elas aparecem sempre nas extremidades do corpo, mão, pé, boca, nariz, olho. Então, assim, ela pode aparecer nas partes íntimas, óbvio, tem várias pessoas que tem nas partes íntimas, barriga, né? Eu sou um cara um pouco diferenciado, cara, eu não tenho, eu vejo isso em muita gente, né? Eu não tenho do pescoço, eu tenho aqui, né? Na área aqui do, da parte aqui de baixo da boca, aqui embaixo, porém, eu não tenho no meu peito inteiro, eu só tenho na parte de baixo da barriga. Sim. E eu não tenho nas costas. Então, assim, é uma coisa em mim diferente, né? Mas tem, vitíligo, ele pode dar em todas as partes do corpo, cara, não tem, desculpa, não tem muito isso, não. Ele é, ele anda. Tá. Não tem... Beleza. Agora, uma pergunta que, com certeza, todo mundo já fez pra você, mas, óbvio, é a pergunta que tem que ser feita, tá? Você já sofreu preconceito por ter vitíligo? E relata pra gente qual foi um caso que talvez foi o mais horroroso, porque a verdade é essa, né? A situação mais constrangedora que alguém fez com você. Cara, o caso mais triste que eu passei com vitíligo foi esticar a mão pra apertar a mão de uma pessoa e a pessoa recolher a mão. E eu vou dizer pra ti assim, muitas pessoas perguntam, o que que tu fez? O que que tu faria? O que que tu faria se fosse contigo nesse caso? Eu passei por esse caso, eu estiquei a mão pra uma pessoa e a pessoa não esticou a mão pra me apertar a mão. O que que eu fiz? Nada. Nada. Eu não fiz nada. Continuei o trabalho, a gente fez uma reunião, alguém em seguida, final do dia, após me conhecer, após saber da minha vida, a pessoa apertou minha mão, tranquilo, eu não falei nada. Eu acho que, eu acho que assim, existem pessoas no mundo que não conhecem o vitíligo e por isso eu faço o trabalho que eu faço. Essa pessoa, provavelmente não conheceu o vitíligo e se eu já estivesse fazendo esse trabalho que eu faço hoje, provavelmente alguma coisa já teria chegado até ele e ele ter visto isso, ele jamais faria isso com outra pessoa. Dói? Dói, cara. Óbvio. Eu não tenho uma doença que passa, que é ruim, que é isso, que é aquilo. Sabe, até doença que passa, a gente tem tratamento e vive uma vida normal, só que é uma coisa ruim, cara, é uma coisa que dói, é uma coisa que te machuca, que tu pensa, porra, que ignorância das pessoas. Só que, em contrapartida, cara, eu não posso ir ali, cara, pegar o cara, chacoalhar ele e falar assim, cara, aperta minha mão e para de ser um idiota. Não posso. Ele tá no direito dele, assim como eu tô no direito de esticar minha mão e cumprimentar uma pessoa. Sabe, uma coisa que eu quero só trazer nesse, junto, puxando esse gancho, no Big Brother, a gente teve um caso que a Camila de Lucas e o João falaram que eles estavam cansados de falar de ser preto, do que eles vivem, do racismo e tudo mais. Beleza, é a opinião deles, eu concordo e jamais eu vou entrar na parte de pretos porque não é a minha voz, não é isso que eu trago. Eu quero saber quais são os famosos que tem vitíligo e a maioria que talvez nem saiba e eu também fico surpreendido por alguns. Óbvio que o Michael Jackson é um dos mais famosos, que aí a gente sempre associa o nome dele, né? Mas a atriz e modelo Luisa Brunet também tem vitíligo e poucas pessoas talvez saibam, né? O Jean, da dupla Jean e Giovanni também tem vitíligo. Ah, não sabia. E o Carlinhos de Jesus, que já até fez live comigo, ele também está passando pela vitíligo. E agora eu não sei falar o nome dele, é um rapper famoso, é Rappin Udi? É Udi? Udi? Rappin Udi. Rappin Udi, ele tem. Ele tem, que é um muito famoso também, não sei se ele é de São Paulo, né? Ele foi um dos primeiros também a mostrar mais isso, né? A gente tem também, cara, uma filha de um político, eu não lembro o nome dela. A gente tem uma filha de um político também que ela tem, ela também levanta essa bandeira. E uma das primeiras que tu falou, eu sigo ela, mas que falou agora ela até, Luísa Brunet, ela está levantando bastante a bandeira também do vitíligo. Isso é legal, cara, são pessoas que estão na mídia e a gente precisa disso, né? A gente precisa de pessoas que estejam na mídia para falar sobre isso, porque são pessoas famosas, né, cara? São pessoas que estão ali todos os dias, que tem milhões de seguidores e a gente sabe, né? O Instagram, ele te entrega muito mais quando tu tem um M, né? Vou te dar um exemplo básico. Eu tenho, meus pelos do nariz são brancos. Mas olhando, eu tenho um nariz bem grande, né, cara? Eu sou italiano, então eu tenho o nariz bem avantajado. Pode ver. Olhando, eu não tenho manchas dentro do nariz, mas eu tenho o nariz, eu tenho o meu pelo dentro do nariz é branco. Eu vou chegar bem perto aqui, não sei se vai dar de ver. Ó, eu tenho os cílios. deixa eu tirar os comentários para a galera dar uma olhada, ó. Tá. Ó, os cílios são brancos. Ó, eu tenho as pontas brancas. Ah, os cílios dá para perceber alguns, sim. É. Dá para perceber. Eles eram muito mais, tá? Eu tinha de uma ponta até metade do olho aqui. Nessa época que eu tinha essa era até metade do olho, eu pintava, tá? Por que que eu pintava? Não é porque eu não gostava. Eu pintava porque quando tu tens os cílios brancos, quando tu vai tirar uma foto, ela dá a impressão que tu está com o olho baixo. Então eu acabei, eu acabava pintando os cílios. Eu tenho alguns pelos nas sobrancelhas também, eu também tenho o branco, mas não dá de ver porque a Kenny acaba tirando, porque daí ela arruma a minha sobrancelha e são sempre eles que ficam aqui embaixo. Eles não ficam no meio. Se eles ficassem no meio, eu não tirava, né? Mas quando eles ficam aqui embaixo, a gente acaba tirando. Então assim, eu tenho alguns pelos brancos. Ah, mas as partes que eu tenho de pelo, por exemplo, no braço, eu não tenho pelo branco. Eu tenho, são pelos escuros. Pode ver. Então, mas pode, pode acontecer sim, tá? Pode acontecer de na região da onde tu tem o vitíligo vir pelo branco. Isso pode, fato, pode acontecer. Ok. Agora, pergunta que o Bonfim quer saber. Diego Quinto já fez a sua inscrição para o Big Brother Brasil 2022? Eu já posso levantar a hashtag Tim Diego Quinto ou melhor, hashtag Que Panda. Eu posso levantar a hashtag? Fala pra gente! Ela chega a arrepiar. Já, cara, eu já fiz a minha inscrição. É uma das coisas que eu acho que está tirando o meu sono. Eu já sabia, eu já sabia que se eu tirar o meu sono, eu já estava... pra essa live, manda o avião pro Boninho. Boninho, venha pra live. Nossa, já pensou, irmão? Meu Deus do céu! Cara, se eu vejo o Boninho entrando aqui, eu zero a vida. Mas, cara, eu sou um cara muito sonhador, assim, cara, e normalmente, quando eu sonho com alguma coisa que eu quero muito, eu normalmente me vejo naquilo e aquilo não se concretiza. Então, vou te dar um exemplo. Ah, eu sonhei que eu troquei de carro, um carro que eu queria muito. Se eu me sonho dentro do carro, eu não consigo comprar o carro. Não sei porquê, não sei se é um bloqueio meu, não sei o que acontece. Porém, nessa última edição do Big Brother, a gente viu ali várias coisas explodindo, explodindo. Foi uma metamorfose muito grande, foi um ápice muito grande, foi vários assuntos muito problemáticos, muito sociedade, muito sociedade. Isso é real. muito sociedade. Mostrando quem são as pessoas de verdade. As pessoas militantes aqui fora, ah, eu sou militante, chega lá dentro, elas brigam com os próprios militantes. Não preciso citar nomes que eu acho que a maioria sabe de quem que eu estou falando. Uma nova mulher. É, então assim, são pessoas que na frente da câmera elas são uma pessoa militante e por trás elas são outras. Eu falei para ele a respeito do Big Brother, que, enfim, que ele comenta Big Brother e tal. E eu falei para ele o que ele acha do próximo Big Brother, do BBB 22, se vai ser camarote e tal. Ele falou que parece que vai ser camarote, pipoca e veterano que está tendo isso. Já estou sabendo disso. Mas que rola um boato, um boato de que o Boninho quer agora pessoas diferentes, inclusive pessoas com, digamos, morbidades, pessoas com deficiências, ou pessoas que tenham algum tipo de doença, algo que nunca foram para nenhum Big Brother, pessoas que nunca entraram na casa. o Felipe Campos está na minha live. Cara, eu não falei isso para ninguém, mas isso foi um dos assuntos que eu pautei no meu vídeo. Ninguém viu meu vídeo. A única pessoa que viu meu vídeo foi a Kenia, porque viu eu editando aqui em casa. Eu fiquei muito nervoso fazendo o vídeo, porque tudo que depende muito de mim, eu fico nervoso, mas eu sei que eu quero chegar lá. E a única coisa que eu falei no final do vídeo, que eu posso trazer para vocês, é que eu preciso de que a pessoa que... Eu ainda falei assim, você que está me assistindo, eu só preciso que você me chame para uma entrevista. A partir do momento que você me chamar para uma entrevista, eu vou conseguir conversar com você, olhar no olho a olho e você vai ver o cara que eu sou, que às vezes nesse vídeo pode ser que eu não me mostre o cara que eu sou para vocês. Essa oportunidade, cara, e assim, eu olho todos os dias a inscrição, todos os dias, pelo menos umas seis vezes ao dia, eu atualizo para ver se já parou as inscrições, se continuam as inscrições e tudo mais. Cara, pode não acontecer? Pode, eu tenho que saber que isso pode não acontecer de eu entrar no Big Brother. Porém, todos os dias, a única pessoa que sabe disso é a Kenney, agora vocês que eu vou falar. Todos os dias, todos os dias, eu entro dentro da empresa que eu trabalho e eu falo, hoje, no caso, dia 24, é o último dia 24 de maio que eu entro nessa empresa. Então, por exemplo, ano que vem, dia 24 de maio, eu não quero entrar naquela empresa. Dia 24 de maio, eu quero estar trabalhando para cacete com publicidade, com isso e com aquilo, por conta de ter saído do Big Brother com um milhão e meio. Ah, pô, você já está pensando em entrar e ganhar? Cara, ninguém tem que entrar lá pensando em perder. Eu, se eu entrar no Big Brother... Qualquer coisa que você faça na vida, você tem que pensar em que você vai ser o primeiro, você vai conseguir. É fato. E a minha meta, se eu entrar no Big Brother, é se eu não ganhar o líder, é ganhar o anjo. Acabou. Para comer a comidinha lá de Santa Catarina também, né? Cara, eu sou um cara competitivo, cara, então, assim, é obviamente que o cara competitivo vai entrar em qualquer competição, até de Paroímpor, se nós fizermos aqui agora, eu vou querer ganhar. Ah, mas se tu perder, tu vai ficar triste? Vou. Não vou mentir? Cara, o Hipócrita é o cara que mente. Eu amo ganhar. E esse é o perfil que eles gostam bastante. Olha só, o Leandro falou aqui, sim, parece que vai ter até cadeirantes. Olha aí, a galera toda está falando aí, comentando, então, enfim. Cara, que massa, velho. Eu acho que vai ser incrível, eu já estou na torcida também. Bem, é óbvio que eu ficaria aqui com o nosso Diego, até, sabe Deus, que hora batendo. Caralho, velho, 10 horas. Mas a gente precisa liberar o papo. Passou muito rápido, o papo passou muito rápido. Porra. E já está todo mundo aqui na torcida. Já está todo mundo fazendo. Cara, e ficou uma galera na live, né? Ficou uma galera direta. O pessoal ficou aqui na torcida, não saiu não, foi bom demais. Que massa, velho. Eu quero agradecer muito, muito, Diego, mas óbvio que eu não posso sair dessa live. Sem antes falar, Diego, que a sua história de vida, ela é uma história de superação, mas ela é uma história que faz bem, não só a você, ela faz bem a todos nós que estamos aqui, tá? Todo mundo que passou por essa live, todo mundo que te acompanha, porque todo mundo tem um pouco do Diego dentro de si, no sentido de superação, no sentido de dores, no sentido de, opa, eu fui rejeitado, opa, eu fui... Todo mundo passa um pouquinho por isso, né? Óbvio, cada um com a sua forma, com a sua maneira, mas você é um cara que mostrou para você e para o mundo que é possível sim vencer, que é possível ser feliz, que é possível você se renovar, que é possível você se reinventar. E o que eu posso desejar a você é muito mais sucesso e dizer de verdade, tá? Que eu vejo um futuro brilhante para você dentro daquilo que você sonha. E eu não posso te afirmar, até mesmo porque eu não sou mediúnico, que vai ser o Big Brother Brasil, mas que vai ser uma estrela tão quanto ou tão até melhor do que o Big Brother Brasil, viu? Porque às vezes a gente olha para o céu e pede uma coisa e o Papai do Céu fala Ah, esse menininho está pedindo só isso? Eu tenho coisa tão grande para ele, tão melhor, tá? Eu pedi para a Ficina Famosa, ele me mandou um vitíligo, né? ele falou, cara, faz o que tem que fazer com isso aí, e aí a gente está aqui. É isso aí, cara. Você está brilhando muito, brilhando muito, e você não faz ideia, foi o que eu falei lá no início, onde o seu barulho chega. Você não faz ideia. E nós temos uma missão enquanto famoso, enquanto criador de conteúdo, enquanto influência, que é uma responsabilidade muito grande. Toda vez que a gente liga esse aparelhinho aqui, a gente está lidando com vidas que se espelham, que usam a gente como referencial, que usam a gente como, opa, o Diego está online, o que é a mensagem que ele tem hoje para mim? Então, a responsabilidade é muito grande. Você faz isso com maestria, porque você pensa, você reflete, e tenha certeza que vem coisas ainda melhores, tá? Porque você tem algo muito, muito especial dentro de você. Com certeza, apesar de eu não te conhecer pessoalmente, e nem conhecer a sua família, mas você tem muitas pessoas que te amam, que te cercam de carinho, e isso é fundamental para dar base para a gente. E pode acreditar, viu? Que vem algo muito, muito forte para você ainda. E eu fico muito feliz hoje tê-lo como amigo, tá? Como amigo quase dupla sertaneja, tá bom? Isso que eu ia te falar agora. Eu tenho um orgulho muito grande que uma das minhas maiores bases, e quem, um pouco antes de ir embora desse plano, e quem me acompanha um pouco mais tempo, acho que eu vou até me emocionar, mas quem me acompanha um pouco mais de tempo, eu tenho uma tatuagem aqui no peito, não vai dar de ver agora? Sim. Com o nome da minha avó, a dona Nininha. E um pouco antes dela ir, cara, eu falei para ela, pô, avó, eu preciso comprar um pouco as coisas para fazer os vídeos, preciso comprar uma ring light e tal, e minha avó, cara, está aqui metade da grana, e foi uma das pessoas que mais acreditam em mim, e minha avó, ela sentia muita dor por eu ter o Vitiligo. E eu falava, avó, eu estou bem, eu vivo com isso tranquilo, eu não tenho problema com o meu Vitiligo. E eu estou fazendo um trabalho para as pessoas entenderem que o Vitiligo é uma coisa boa, a avó tem que entender isso. E minha avó sempre falou, mas você era tão lindo. Aí eu falava, avó, eu continuo sendo lindo, isso não muda. E o Covid acabou levando esse ser de luz que sempre foi o amor da minha vida. e tudo o que eu faço, cara, eu sempre quis fazer para ser o orgulho dela. O orgulho do meu pai, da minha mãe, claro, o fato, mas eu sempre quis ser o orgulho dela, porque ela era uma leonina, tão leonina quanto eu. Então, ela sempre amou muito todos os netos dela, e ela sempre fez de tudo pela família dela, tudo, tudo. E eu tento fazer isso, ser o exemplo para o meu irmão, ser o exemplo para a minha família, e agora, cara, ser o exemplo para uma galera que às vezes não se aceita, sabe? E isso às vezes pode não parecer, mas às vezes é um pouco de peso, assim, cara, para ser uma referência, tal. Só que, cara, eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse peso, eu gosto dessa responsabilidade. E isso é uma coisa que ela me ensinou, sabe? Deus não dá um peso para a gente que a gente não consegue carregar, sabe? Ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e minha tatuagem tem, né? Dona Leninha e a Nossa Senhora Aparecida. E ela sempre falou para mim, olha, tu já consegue carregar o que ele acha que tu consegue carregar. Então, quando eu aceitei o Vitiligo e quando eu pensei em tratar ele aqui, eu sempre pensei, cara, é um propósito de vida, sabe? Ele não mandou para mim de bobeira, ele mandou para mim por algum motivo. Sim. E aí, quando a avó, né, fez isso de ajudar e tudo mais, e aquilo ali para mim foi um diferencial muito grande, né? Porque eu sei, ela podia me ajudar, é fato, ela ganhava bem, assim, mas eu vi que aquilo ali para ela também foi uma coisa assim, tipo, ah, eu estou ajudando ele no sonho dele e todas as noites, cara, antes de dormir, todas, 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 porque aí eu viro para o lado dela, eu viro para o meu, todas as noites, eu passo a mão no meu peito onde eu tenho a tatuagem dela e eu peço todo dia para ela me iluminar e que se for para eu entrar, né, no que a gente estava falando agora do Big Brother, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, cara, eu juro por Deus, assim, eu vou me ajoelhar, passar a mão no meu peito e agradecer para ela porque ela me ensinou o que é o propósito, né, de tudo isso, então, desculpa, eu emocionava, isso é, é porque ela, ela realmente era o amor da minha vida e continua sendo e vai ser para o resto da vida, então é isso, cara, obrigado pela oportunidade de poder falar isso, obrigado pela oportunidade do convite, ontem tu falou para mim, né, ah, aqui do porra, eu sempre quis ter um amigo com o Vitiligo, véi, eu posso dizer para ti de coração, tu tens um amigo com o Vitiligo e tu pode ter certeza que assim que eu for no Rio, a gente vai se encontrar, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo e sempre que tu precisar, se quiser fazer outra live e bater papo, nem que seja para jogar papo fora, não seja uma live, né, de trabalho mesmo, assim, mas, cara, eu estou aí para isso, eu acho que quanto mais a gente falar de Vitiligo, mais pessoas conhecem o Vitiligo, mais pessoas vão entender o que é o Vitiligo e isso é a dádiva que a gente tem, o poder de falar, de nos expressar e levar para esse mundão aí que tem muita gente, muita gente que precisa disso. Então eu estou aqui para tentar ajudar o máximo de pessoas possível e eu demoro um pouco para responder o Instagram, e vamos fazer esse barulho ainda mais. Diego Quido está autorizado a nossa live ser transmitida no próximo sábado às 9 horas da noite na TV Carioca www.tvcarioca.net Você pode assistir pelo site ou baixando o aplicativo ou buscando a TV Carioca pelo sua operadora de TV. Eu quero saber se o nosso Diego Quido autoriza a sua imagem para a gente colocar no programa live do Bom Fim no próximo sábado às 9 horas da noite. Está mais que autorizado, cara, óbvio, óbvio, por favor, eu agradeço de coração e isso só mostra um grande cara que tu és de querer levar essa live para mais uma plataforma, para mais um meio de comunicação para a galera estar aí acompanhando e estar vendo e só te agradeço, cara, só te agradeço e é o que eu digo, cara, amanhã eu tenho uma outra live, então assim, todo mundo que quer fazer uma live, que quer trazer o assunto e quer trocar uma ideia, que se bater agenda, cara, a gente faz, eu não tenho medo disso e muita gente tem medo do ao vivo, né, mas cara, o ao vivo é a nossa vida, o ao vivo não é a nossa internet. Até mesmo porque o cara que tem alma de artista não pode ter medo do ao vivo, tem que estar preparado para o ao vivo. É isso aí, é isso aí, cara. Inclusive, deixa eu fazer um merchan das minhas lives que essa semana está bombando, tem até no limite. O cara está... Amanhã eu recebo às 9 horas da noite Henrique Pagnoncelli, que é o Orlando de Laços de Família. Ele amanhã é meu convidado às 9 horas da noite. Na quarta-feira às 9 horas da noite, meu convidado é Ricardo Chaves, é o bicho, é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou, é da sua época, Diego Quido, não vence, ele não conhece, porque você conhece, então sou muito. E na próxima sexta-feira às 9 horas da noite, eu recebo a primeira vencedora de No Limite, Elaine Melo, ano 2000, ela venceu No Limite e vem para a live do Bom Pim contar tudo e acende seu coração. Diego, muito obrigado, uma boa noite para você, a gente se fala e depois que a arte estiver pronta para a nossa transmissão na TV Carioca, eu te passo direitinho e a gente, claro, vai se conversando e você que ficou comigo até agora, muito obrigado, siga arroba Bom Pim Oficial para você ficar por dentro das lives e arroba Diego Quido, Quido com Y, e aí você também fica por dentro dos novos conteúdos do querido Diego. Um abraço, uma boa semana, a semana está começando, hein? Simbora, beijo, tchau, tchau. Tchau, Bom Pim, obrigado, irmão. Beijão.